DJ Pizza, o mago de São Paulo Eu vou ter que te demonstrar os quatro sinais que vai fazer o gamar Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais Me mostro que você é capaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais Te deixo com gostinho de amor, eu quero mais De quatro vem me votar, de lado vou representar Ao sol do pizza você não vai parar Tira quatro vem me votar, de lado vou representar Ao sol do pizza você não vai parar Ao sol do pizza você não vai parar Eu vou ter que te demonstrar os quatro sinais que vai fazer o gamar Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais De quatro vem me votar, de lado vou representar Ao sol do pizza você não vai parar 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 Tchau.